O Senhor é meu pastor E nada vai faltar Entre passos e deixantes E para descansar E para o meu caminho Não há quem possa me guiar O Senhor é minha Que precisa de um pastor E nasceu a paz E trava medo e morte E ainda assim Não teme-me ser como amor Se tu estás comigo ali Por que então teme-me? Sou do milhão E precisa de um pastor A vontade e a justiça 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 Sou ovelha, sou o pessoal Sou ovelha que precisa de amor Sou o pessoal Sou o pessoal Sou o pessoal